Lidiane, Lidiane! Meu Deus, o que é isso aí? Oi, Maria Clara! Tá acontecendo tudo de novo! Não acredito! Gente, na janela! Na janela! Cuidado! Meu Deus! Ela apareceu agarrando na janela! Meu Deus! Tem coragem? Não, eu não tenho coragem, não! Mas eu tenho! Mas eu tenho! Tu tem coragem? Eu tenho! Eu vou! Pessoal, eu tô indo lá encontrar a Lidiane no capim! Eu tô com muito medo! Olha só! Tá certo! Não se preocupe! Olha só, gente! Gente, olha só como é aqui! Eu tô com muito medo! As crianças estão todas ali, olha! Olha, eles estão ali, ó! Eu já me trai aquele homem machado! É! Silêncio! Silêncio! Que eu vou devagarinho! Silêncio! Olha só, gente! É muito assustador aqui! Olha! Ai, meu Deus! O que será que aconteceu com Lidiane, pessoal? Eu acho que foi por aqui que ela entrou! Eu acho que foi por aqui! Gente, e agora? Eu tô com muito medo! Eles estão todos ali, olha! Todos assustados! Tô chegando aqui, mais ou menos, no local que ela entrou! Vocês estão vendo? Eu tô vendo ali! Gente! Crianças! Entra! Corre, crianças! Entra! Abre o portão! Abre o portão! Gente, abre, abre, abre! Fecha, fecha! Você encontrou a sua mãe! Eu não encontrei a sua mãe, Maria Clara! Não encontrei! O que será que aconteceu com ela? Meu Deus! E agora? Cadê minha mãe? Vamos entrar! Fecha essa porta! Fecha a porta! Será que você encontrou a porta que ela disse? Entra, entra! Fecha a porta! Não sei! Gente, presta atenção! A gente agora vai ter que se juntar e ir procurando devagarinho a Lidiane, porque ela sumiu dentro do capim! Fechou bem fechado? Ela saiu! E agora, pessoal, tenta encaixar, vai! Deixa eu tentar! Tenta encaixar! Tenta encaixar! Ajuda, Lorenzo! Ajuda, Lorenzo! Calma! Pessoal, tenha calma! Calma! Deixa eu dizer uma coisa! Vamos combinar uma coisa pra gente achar a Lidiane! Maria Clara, que é a maior de todas, vai comigo lá no capim procurar, tá certo? E Marina e Lorenzo vão ficar tomando de conta dos pequenos! Mas eles não aprontam todas, e a gente vai ir lá pro capim! Não, mas vocês conseguem tomar de conta deles! Pegue na mão deles, vai! E eu e Maria Clara, vão, entra ali naquele quarto! Fiquem lá! Fiquem lá! Calma, Maria Clara, que a gente vai! Cuidado com aquele homem! Vai, Lorenzo! Vai, Lorenzo! Lorenzo! Vai com o Lucas, Lorenzo! Fiquem aí! Não saia daí! Vamos, Maria Clara! Vamos, Maria Clara! Não, Maria Clara! Vamos lá pro capim! Procura lá no capim! Vamos! Aqui, vamos por aqui! Vamos por aqui! Vamos por aqui! Espera aí! Vai, Maria Clara! Fica aí! Fica aí! Tá? Pode deixar que a gente toma cuidado! Pessoal, eu vou lá com Maria Clara! A gente vai lá! Fechou Maria Clara! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá no capim! Vamos lá! E se ele aparecer, Sam! Não, a gente tem que encontrar a sua mãe, Maria Clara! Que ela desapareceu no capim! Olha! E agora? E se ele aparecer aqui? Vamos! Vamos! Mais um pro... Vamos! Maria Clara! Vamos entrar pelo capim desse lado aqui! Eu acho que é melhor! Vamos! Ali, Maria Clara! Lá na frente! Vamos entrar por aí! Vamos! A gente vai por aqui, pessoal! A gente vai por aqui! Vai ver se encontra por aqui! Fiquem aí! Não saiam daí! Pode deixar que a gente toma cuidado! Vamos! Vamos, Maria Clara! Vamos entrar por esse lado aqui do capim! Mãe! Mãe! Cadê você? Ali! 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 Ali, Maria Clara! Lidiane! O que foi que aconteceu? Gente! Ela apareceu! O que foi, Mãe? O que foi, Mãe? Mulher! Eu me perdi aqui dentro! Eu me perdi! Eu me perdi! Porque eu vi ele! Mas eu não sei se era um homem ou um fantasma! Eu só vi aquela coisa preta! Mas era o caseiro, Lidiane? Era o caseiro, Mãe! Eu acho que era! Eu acho que era! E agora? Tô morrendo de medo! E cadê os meninos? Cadê as crianças? Tão lá dentro, trancados, Mãe! A gente deixou, Lidiane! Eles lá dentro! Eles tão trancadinhos! Tão dentro de casa! Dentro de casa, Lidiane! Sim, trancado! Olha isso! Olha de onde eu saí! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá! E a gente pensando, Lidiane, que ele tinha te pegado! Meu Deus! Eu me perdi! Olha, pensa! Eu entrava no canto, saia em outro! Eu não sabia mais onde eu tava! Meu Deus! Eu fiquei morrendo de medo! Gente, agora a gente tem que descobrir se esse caseiro, se realmente é um homem ou se é um fantasma! E agora, o que é que vocês acham, pessoal, aí de casa? Será que é um homem ou é um fantasma? Ai! Vamos, vamos! Vamos! Gente, ainda bem que Lidiane já tá aqui com a gente! Graças a Deus que ela chegou! Pois vamos, gente, fechar, porque já tá ficando de noite, olha! Fechar as janelas! Vamos fechar! Carre! 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 Fecha! 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 Ele vai entrar! Fecha! 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 Carre! Fecha! 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 Fecha na janela! Fecha! Fecha na janela! Ele tá aqui! Ele tá aqui, Sami! Corre, Sami! Ele foi pra aí! Ele foi pra aí! Vai, vai, vai! Vai! Acorda! Acorda! Corre! Vai, vai, acorda! Ele está aí, ele vai entrar! Ele vai entrar, não tá abrindo, Sambi Vai, Sambi, conheça, Sambi Vai, vai Vai, Sambi Vai, Sambi Vai, Marino, vai, vai Ai, estou séria, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, ai, vamos lá no cinto, na fazenda do vizinho, pedir ajuda ao fazendeiro, bora, 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 estou morrendo de medo, ai, estou morta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas que zoada é essa aqui na minha casa, hein? Coronel, por favor, nos ajude, pelo amor de Deus, porque a gente veio correndo ali do nosso sítio, tem um homem querendo pegar a gente, ele já entrou na casa, ele já rodeou, e a gente está com as crianças tudinhas, a gente quer pelo menos passar a noite aqui na sua casa, por favor, ajuda a gente. Maria, Maria. O que foi? É o mesmo Japão. É mesmo, Marina. E por acaso vocês estão pensando que a minha casa é hotel? Pode procurar o rumo de vocês e sair das minhas terras, senão vai ser pior, viu? Vamos, vamos, todo mundo ir embora, agora. Vamos, vamos embora agora das minhas terras. Vamos, vamos. Vamos, moço, a gente só queria ajuda para ficar aqui. Moço, não, coronel, vamos embora. Vamos, vamos, vamos. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai para onde? Está escuro, está de noite, para lá eu não volto, não volto. Olha, tem um estábulo ali, a gente pode passar a noite lá, ele não vai nem perceber. Será que dá certo? Eu acho que dá. Bora? Não, não, vocês não viram o chapéu dele? É igual do fantasma lá da casa. Eu que não quero ficar aqui. Eu também não. Eu também não sei passar a noite naquela casa onde está. Ele pode achar a gente. Ele pode achar a gente. Ele pode achar a gente embora. Eu acho que ele guarda a gente ali. Mas não tem jeito, Lidiane, é melhor a gente passar a noite lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.